O meio de transporte não tem outro rapaziada, 390, central. Tá maluco, filha. É, hoje é que não foi no jogo nem você entrou aí, entrou. Aí rapaziada, uma das coisas que eu menos gosto de futebol aqui no Rio de Janeiro, retirar ingresso físico. Meu amigo, que atraso aqui. Em 1990, retirar ingresso físico. Por favor, falando a minha cadeira, tem que aderir ao QR Code, por favor. As brincadeiras à parte, acima de qualquer coisa, acima de qualquer rivalidade. Eu acho tão da hora, rapaziada, um clássico assim, mano, que a gente consegue ver torcedor dos dois times andando juntos na rua e formar família indo junto ao estádio. Tem um setor misto que dá pra todo mundo ficar juntos vendo o jogo em família. Eu moro em São Paulo e, cara, sendo bem sincero, eu acho que seria completamente impossível fazer algo assim em São Paulo. Fazendo aquele caracol infinito pra entrar no estádio, mas é necessário. Vamos que vamos, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Estamos dentro do Maraca, rapaziada. Então, rapaziada, sem muita delonga, sem muita enrolação. Tô com ansiedade igual vocês. Parece que é minha primeira vez no estádio na vida. Essa é a nossa vista do Maracanã pro clássico Fla. Fla. Flu. Caralho. Nóis, porra. O time do Fulminense em campo. Olha as vaias, rapaziada. Acústica do Maracanã é impecável. Ó. Aí a torcida do Fulminense já canta que é campeã. A tricampeã que canta a torcida do Flamengo. Tricampeã. 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 Outro ponto também pra gente comentar rapidamente. O segundo começar. O gramado do Maracanã tá lindo. A comebol deu um prato legal nele pra final da Libertadores. Pena que a gente sabe que ele tem 5 jogos ele vai tá horrível. É. 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 O segundo Fluminense puxou ele campeão ali. Mas não durou muito longo. Campeão. Puxaram o Boutry campeão de novo. Campeão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muita vaia Não senta o jogador é o Marcelo, rapaziada Penta campeão desse outro Comerência, o Caxi é melhor tomar a caixão Caralho 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 Caralho, rapaziada Que isso Que isso, rapaziada Cebolinha tá ganhando todas hoje Que isso Caralho, que bolão Puta merda Caralho 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 Que jogada do Flamengo Caralho 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 Puta merda! Vamo Pedro! Ele vai tregar isso! Ó o pivô do Pedro, rapaziada! Aí tá um gigante! Caralho! Pegou muito! Caralho, Ju! Vai sair cartão! Ei, Juiz! Vai tomar o cu! Ei, Juiz! Vai tomar o cu! Pegou! 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 Que é isso, não? Boa! Boa! Caralho! Caralho! Uh! Vamos lá! Caralho! Caralho! Vamo Pedro! Que isso? Vamo Arraspa! Não, ele joga o meu outro lado! Que que é isso? Vai! Vai! Uh! Caralho! Caralho! Vamo Arraspa! Vamo Arraspa! Vamo Arraspa! Vamo Arraspa! Uh! Caralho! Tô precisando acredita! Tô precisando acreditar! Vamo Arraspa! Vamo Arraspa! Aperta, Pietro! Bora! Abre o placar aí no Maracanã Flamengo, terminei sincero, sem beija pro alto, vai Flamengo, vai caralho! Caralho, é muito bom! Que fraco! Que fraco! Que fraco! Que fraco! Que fraco! Gol do Jordan de Arrascaeta! Maracanã em festa, a torcida rubro entra a canta, e a do Fluminense vai ter que responder! O primeiro tempo! Flamengo 1, o Fluminense 0! Como que vamos? Esse é o clima no Maraca E você está aqui comigo Bola, bola para o segundo tempo de Flamengo e Fluminense no Maracanã Está maluco, rapaziada Está maluco, agora é chefe Chegou bem César, boa voz Vamos E porra A bola é isso O lugar joga muito, rapaziada Que volante para o Flamengo A saída do Diniz é foda, rapaziada Olha o que a saída de bola fez Porra, rapaziada A amiga ali fez uma fila Caralho, cego Porra Bola na área, rapaziada Temos um clássico Ah, é o Lerique Ah, é o Lerique Ah, é o Lerique Puta merda E um golaço E um golaço O Lerique E um golaço Os Ligonores por aqui sorriam Sorriam muito E a torcida do Flamengo canta mais alto É inacreditável que também tem um parágrafo. Aqui está sim, caralho, que está no meio do fulminense. O que golaço, o que golaço do fulminense? O Jornal Domingo responde, criado comigo, a gente do finalizador. Temos um jogo, temos um jogo. O Jornal Domingo responde, criado comigo, a gente do finalizador. O Jornal Domingo responde, criado comigo, a gente do finalizador. Faltava um golzinho para despeçar a torcida tricolor no Maraca. Faltava um golzinho, agora veio. Só o tricolor, ganha a torcida do fulminense. Vai ficar louco da cabeça hoje. Vamos virar, hein? Seu tricolor do tricolor. Seu tricolor quer falar de tricolor mesmo também. Vamos virar, mesmo do jogo. Vamos virar, mesmo do jogo. Tudo que não pode, a gente gosta, rapaziada. Fulminense, o finalizador tem que pegar tudo nessa porra mesmo. Foda-se. Fulminense, o finalizador tem que pegar tudo nessa porra mesmo. Que bola, rapaziada. Que bola. Fulminense, a doce. Fulminense, o finalizador tem que pegar tudo nessa porra mesmo. Uh, era boa, era boa. Paralho. Agora! Uh! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Essa batalha tá foda! Tri campeão! É o Tri ou é o campeão atual? E aí comenta nessa porra! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Se vocês acharem quem vier alguma coisa aí no campo, um abraço, porque eu não tô vendo porra nenhuma! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Deixei bola na área fluminense! O Flamengo ganhou a segunda bola! Caralho! Morreu! Belíssima do Flamengo! Bela! Bela! Cri campeão! Cri campeão! Calho! O Flamengo! Bolívio Rossi muito tranquilo com o pé, rapaziada! Muito tranquilo! Pessoal! A saída do Flamengo! Isso aí! Eita! Se ele cair, você dá pênalti, rapazinha! Não foi malandro! É isso, rapaziada! O Juiz tá no foda-se! Ativou o mal do foda-se! Que defesa do Rossi! Puta merda! Que defesa! Escuta a torcida e vem junto! Escuta! E vem junto! Vem com a torcida! Vem com a torcida que ela joga junto! Vem junto! É muito bom Dizem que nós gostam, moleque Porrada come no marac, é clássico pra fu O malandro não gosta da falta não A mulher é doida porra A torcida do Flamengo não vai deixar essa música rolar. Fala de você que tá, rapaziada, do tri ou do atual? Porra! Cartão vermelho pro Gabigol, rapaziada. O pau comeu lá embaixo, 10 liro, porra. O cartão vermelho pro Nino. O Pancs não vira em Selic, já campeão da Libertadores. A Flamengo, o Gabigol faz falta. Vamos e vamos. O que é jogo de copo que vocês querem, então toma. Final de jogo aqui no Maracanã. Flamengo 1, Fluminense também 1. Um jogaço eletrizante, rapaziada. Puta merda, que jogão. Ah, que bancada também, que disputa. O Tricolor tá ali, fazendo a festa dele. O Flamengo perde ponto importante na briga do título. O Fluminense comemora, porque tirou. Então é isso, rapaziada. Com esse cenário maravilhoso do maior palco do Futebol Mundial. Eu encerro mais um vídeo. Enfim. Que tenha sido um véu de torcidas incrível. Comenta aqui, sem clubista, sem nada. Quem tu acha que cantou mais. Quem fez a melhor festa. Comenta aqui também se tu é Fusta ou Flamengo. Pô, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Meu Instagram tá aqui. Se tu quiser mandar uma mensagem, me seguir, ver qualquer coisa no vídeo. E, porra, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Eu te vejo com certeza por aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto.